Esse vídeo eu tenho que te alertar que conterá spoilers do mangá, então já se sinta avisado. Como muitos de vocês sabem, o Deku se tornou um vigilante e está combatendo o crime sozinho, algo que eu achei muito legal e deixou até mesmo o Deku mais badass. Mas essa ação pode ser extremamente perigosa e pode acabar resultando no fim do mundo, ou ao menos no fim do Japão. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então vamos lá. E aí galera, Lucas Dias na área para falar mais uma vez de Boku no Hero Academia. E hoje eu vou falar sobre as consequências graves que pode ter esse ato vigilante do Deku. Mas antes de eu entrar no conteúdo, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja um inscrito. Porque dessa forma, além de me ajudar bastante, você também vai receber a notificação de quando eu lançar um vídeo. Então se inscreva aqui e se puder clique no sininho porque isso vai te avisar, beleza? Mas vamos lá. Pelo que parece, o Deku virou um vigilante, o que é um ato bem corajoso do Deku. Porque ele está enfrentando vilões extremamente perigosos e não vai ter a ajuda de ninguém caso ele precise. Então se ele tiver qualquer dificuldade como ele é agora um vigilante, ninguém virá tentar ajudar o Deku. Algo que é extremamente perigoso da parte dele. E além disso, em teoria ele também pode ser caçado pelas autoridades. Eu acho que isso vai ser um pouco difícil pela situação em que o Japão se encontra. Eles não tem nem herói suficiente para conseguir lidar com o tanto de vilões que tem solto por aí. Mas caso ele estivesse em uma situação mais normal, onde a sociedade estivesse mais organizada, com certeza o Deku seria caçado pelas autoridades, pois um ato de vigilante é algo contra a lei. Para você ter ideia, o que o Deku está fazendo é algo semelhante ao que o Sten estava fazendo. Ambos tentavam causar o bem através de suas ações. O Sten, logicamente, tinha uma ideologia bem conturbada, mas a ideia dele era tentar trazer os heróis puros novamente de volta à ativa, e não aquele bando de herói mercenário, segundo a visão do Sten. Então eu acho que o Deku só não precisará lidar com as autoridades, porque o Japão está um caos mesmo, e eu acho que ninguém vai ter tempo para ir atrás do Deku. Mas tudo bem, então a questão que fica é, por que o Deku decidiu virar um vigilante? E o que deu para entender é que o Deku fez isso por um motivo nobre. A ideia do Deku é que, saindo da escola, os seus amigos estariam mais protegidos, porque dessa forma a Liga dos Vilões não teriam mais motivos para invadir a escola, tentando assim roubar o seu poder. Então a ideia do Deku é basicamente proteger os seus amigos e diminuir o perigo sobre eles. Mas é agora que começam os problemas. Em Boku no Hero nós temos vários personagens bastante interessantes, alguns deles com bastante potencial, mas nenhum com um potencial tão grande quanto o Deku. Por mais que os outros treinem, ninguém vai conseguir alcançar o nível de destruição que o Deku pode causar. Isso porque eles são muito dependentes de sua Kirk. E por isso existe um fator limitante muito grande nessa sociedade. E é aí que vemos a importância do Deku, pois ele tem uma das melhores individualidades de todo esse universo, que é o One for All. Portanto, o poder do Deku é a maior esperança da sociedade japonesa de conseguir voltar à normalidade. Então se o Deku for capturado pela Liga dos Vilões, pode esquecer porque ninguém mais vai conseguir lidar com o Shigaraki. Ninguém vai ter um poder de fogo tão grande quanto o Deku para conseguir lidar com esse vilão. Logo, somente o fato do Deku sair da escola Yui já coloca em risco todo o Japão. Porque até onde a gente saiba, a Yui já tem um sistema de segurança muito bom e eles ainda pediram a ajuda do governo. Então é um dos lugares mais seguros de todo o Japão. E sair de lá é um grande risco para toda a sociedade japonesa. E outra, se a real intenção do Deku é fazer com que a Liga dos Vilões não tenha um motivo para invadir a Yui, ele está muito enganado porque existem outros motivos para a Liga dos Vilões invadir a escola. É claro que eles estão atrás principalmente do poder do Deku e isso vai diminuir as chances da Liga dos Vilões invadir a escola, mas ele não é a única motivação que a Liga dos Vilões tem. Ainda temos o Eraserhead que é um dos empecilhos da Liga dos Vilões, pois ele tem uma habilidade muito útil. E também temos alguns casos mais pessoais, como o Dabi que quer derrotar o Shoto, por exemplo, e também a Toga que tem uma rivalidade com a Uraraka. Então a saída do Deku da escola Yui, além de colocar todo o Japão em um grande perigo, também não anula a possibilidade da Liga dos Vilões invadir a escola. Mas aqui vem uma teoria sobre o real motivo do Deku deixar a escola Yui, que é que ele está trabalhando sim com alguns personagens muito importantes, com algumas autoridades e estão em busca em conjunto do Alpha One. E isso pode fazer sentido caso o autor não tenha esquecido que existe um espião dentro da escola Yui, porque caso ele continuasse dentro da escola com um espião ao lado dele, isso aumentaria muito o risco do Deku ficar lá na escola. Além disso, a gente já sabe que o Alpha One tem técnicas de teletransporte, então com um espião dentro da Yui, ao lado do Deku, com um Alpha One com uma técnica de teletransporte, isso pode ser extremamente perigoso e talvez seja até mesmo mais seguro o Deku sair da escola, ao invés de ficar lá ao lado de um espião. E caso você ainda não saiba que espião é esse, eu fiz um vídeo onde eu mostro os potenciais espiões da escola Yui, e esse vídeo está muito legal, se você não ouviu, eu recomendo você ir lá depois dar uma olhada. Mas continuando aqui, talvez o Deku tenha sido instruído a se tornar um vigilante, lançando assim uma informação falsa para aquele espião, uma informação de que ele estaria sozinho lidando com os vilões mundo afora. Isso com certeza diminuiria e muito a possibilidade da Liga dos Vilões em ir com força total em cima do Deku. Caso ele soubesse que o Deku estaria fora da Yui com uma proteção de heróis profissionais, muito provavelmente eles iriam com a sua força total tentar pegar o Deku, mas nessa situação talvez somente o Shigaraki venha até ele. Até porque eu acho que ficou claro para o próprio Deku que ele não está em condições de lidar com o Shigaraki, em nível de poder o Shigaraki está muito acima do Deku no momento atual. Então se os dois se enfrentarem nesse momento, muito provavelmente o Deku vai levar um couro feio. Por isso que eu acho provável que um grupo de heróis profissionais estejam seguindo o Deku para caso o Shigaraki apareça, eles juntamente com o Deku juntem força para tentar lidar com esse vilão. Dessa forma pegando o Shigaraki desprevenido, já que ele espera que ele esteja sozinho, pela informação errada dada pelo espião da Yui. Outra coisa que me leva a crer que o Deku esteja sim trabalhando com alguns profissionais e que não foi ideia da cabeça dele virar um vigilante, é que ele estava o tempo inteiro ao lado do All Might. O All Might estava ali na cama ao lado dele enquanto o Deku estava em coma. Ou seja, é muito provável que quando o Deku acordou, ele estava ali ao lado do All Might e tenha comunicado a ele seus planos de virar um vigilante. E muito provavelmente, caso o Deku viesse com essa ideia, o All Might tentaria impedi-lo de virar um vigilante, já que eu acho muito provável que ele saiba as consequências caso o Deku seja capturado. Então ou o Deku brigou com o All Might e desobedeceu a sua ordem e virou um vigilante por si mesmo, ou o All Might sugeriu a ele que virasse um vigilante e assim tivesse uma ajuda dos super-heróis profissionais ao lado dele. Mas bom, eu sei que essa teoria é um pouco maluca, afinal o Deku é um personagem muito altruísta e que tenta levar todo o fardo com ele mesmo sozinho. Então ainda é possível que o Deku tenha virado vigilante na tentativa de diminuir as chances de perigo dos seus amigos. Mas o que eu quis mostrar aqui é que existe sim uma possibilidade de que a gente não saiba o real motivo do Deku se transformar em um vigilante. E que talvez seja revelado mais pra frente que o Deku na realidade não está sozinho, e sim que tenham heróis profissionais ao lado dele. E bom galera, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado desse segundo vídeo de Boku no Hero no canal. E com isso eu quero te pedir um favor. Eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários um tema de vídeo de Boku no Hero para eu fazer. Então escreve aqui nos comentários que com certeza eu vou dar uma olhada na sua ideia, beleza? No mais eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.